Encontrei um amor na mim Segure a minha mão e segue-me Enfim te encontrei, meu anjo doce Nunca pensei que estaria esperando por mim Éramos jovens demais, eu sei Quando eu me apaixonei Dessa vez não vou desistir Deixa o bem divagar Como é bom te amar Sempre ao teu lado vou estar Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Sussurrar da sua voz Dizendo que me ama Tá tão perfeito Que esta noite tão linda está Baby, esse amor É tudo que eu sonhei O teu sorriso é tão lindo Encantador Eu achei um amor Pra carregar por toda a vida Compartilha os meus segredos Quem eu sou Estão muito apaixonados Se mais por amor tu é capaz Com você sempre estarei Estimulha a minha mão E segue o meu coração O meu tudo é Com o seu O meu coração Baby, eu só quero dançar E ao mesmo tempo te abraçar Com os pés no chão Com os pés no chão Com os pés no chão Ouvindo aquela nossa canção Com os pés no chão Sussurrar da sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito Esta noite tão linda está Estimulha a minha mão O meu coração E eu com o seu pai E tudo que eu sou Nossa canção, susurrada a sua voz Dizendo que me ama É tão perfeito essa noite É tão perfeito esta noite Tão lindo estar Tchau